E aí 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 Por isso, vamos também inspirando o tamanho daquele lado. Então, vamos cuidar do que. Aquele lado todo, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. a pedra o ecológico é uma pedra que fica bem é uma pedra que você pode ser que você pode para o plato é super mas é um pouco de plato que você pode até fazer o ecológico eu vou levar a massa O que você pode fazer? Certo. 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 . 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 5 gr. 5 gr. 5 gr. 6 gr. . 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 na maionez colar a Yepa depois de ter mais uma colade para não ter que fazer essa salada usamos para mais um pouquinho Vê um pouco saíra e Colar um pouco micrófone . 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 Colocar uma pequena mistura Tahuque Colocar uma mistura Colocar uma mistura Colocar uma mistura e o glúdo Colocar uma mistura Colocar uma mistura e a fazer uma espécie de fronho. A espécie de fronho, que é um pouco mais de fronho. A espécie de fronho, que não tem mais. A espécie de fronho. A espécie de fronho. A espécie de fronho. Vamos fazer uma receita muito bem. Essa receita é uma receita bem bonita. Essa receita é uma receita bem bonita. O que é isso? . . . . . . . Colocamos a colar e a colar e a colar e a colar. A gente vai colocar a massa A gente vai colocar a massa A gente vai colocar a massa E deixar ela ficar bem ainho eu vou misturar ainho 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 eu vou misturar ainho 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 pimenta 1 milhão de água e a colher a 5 clã a colher a colher a colher de pimenta . . . . . . . . Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Obrigado.